A loja está fechada, a loja não está aberta, então eu não estou cumprindo, eu não estou cumprindo, meu bom é esse, eu falo da forma que eu quiser, eu falo da forma que eu quiser, você não vai proibir de eu trabalhar com um delivery, o decreto fala que eu posso trabalhar com um delivery, a porta está fechada, todas as minhas lojas não tem porta de ferro, só essa que tem porta de ferro, e isso não está dizendo que a loja está aberta, Então vocês estão usurpando o poder de vocês, está totalmente irregular o que vocês querem fazer, é um comunismo, nós estamos na nossa cidade, quem vai pagar nos funcionários? É a prefeitura? Quem é que vai pagar o IPTU desse mês? É só eu ou é o prefeito? Vocês estão recebendo hoje o salário de vocês, mas podem ficar atrasados, porque quem gera dinheiro para o policia é um poder esse ano, e o que vocês estão fazendo é um absurdo, porque minha loja está fechada, olha aqui, a porta está fechada, ela fica assim, ela fica assim, a porta está fechada, a porta está fechada, qualquer um que entrar aqui, qualquer um que entrar não entra na loja, está fechada, está fechada, está fechada, está fechada, está fechada, mas está vindo aqui, mas está vindo aqui, vai ver o delivery, vai ver o delivery, entendeu? Vai vir aqui, vai ver o delivery, eu estou corretamente com o decreto. Hoje eu fui surpreendido, agora na parte da manhã, com a equipe da postura, chegaram uma come com 12 pessoas, só ali dentro já está aglomerado, então eles estão pegando um protocolo, eles mesmos, a fiscalização da postura, e falando que minha loja não poderia estar com a porta assim, a porta de dentro está fechada, vocês podem ver, eu estou trabalhando o delivery, só atendo quando as pessoas ligam para a loja, e falando que ia ser multado, então é um grande absurdo, na frente da minha loja é o Banco do Brasil, vocês podem ver? Tem fila enormes lá dentro, e nós temos, quero saber quem vai pagar o mesmo funcionário, eu tenho 16 funcionários de carteira assinada, quem vai pagar? É você, prefeito Vladimir? Quem vai pagar o IPTU da minha loja? É você, prefeito Vladimir? Só esta semana eu tenho 35 mil de duplicado para pagar, como que eu vou pagar esses duplicados se a minha loja não fatura? Se eu não vendo, eu já fiquei 3 meses e meio de loja fechada no ano passado, esse ano já fiquei com uma semana, 10 dias, é um terço do meu faturamento, se eu não arrecado, eu não consigo pagar, eu não consigo pagar meu funcionário, não consigo pagar minha comida dentro de casa, eu não consigo pagar as escolas dos meus filhos, como que vai ficar isso? Quem vai pagar? Eu só quero o direito de trabalhar, só quero ter o meu direito de exercer minha função como comerciante, seguindo todos os protocolos Agora eu estou vendo a minha loja da Pelinca, como vocês podem ver, a minha loja da Pelinca não tem aquela porta de ferro para ter uma maior proteção, essa proteção é por conta de não quebrar vidro, não jogar pedra, mas a loja continua fechada, como a loja do centro estava fechada Olha, nós estamos cumprindo a loja aérea, quanto com o regulamento, quanto com o decreto, está estabelecido um decreto mal feito, mal redigido, diga-se de passagem, mas nós estamos seguindo a risca do decreto Eu só não vou baixar a porta, não tenho porta aqui, e a minha porta do centro, eu deixei a metade para as pessoas verem que ali estamos entregando o delírio que nós precisamos fazer Então gente, fica aqui a incoerência da postura